E como eu não canso de dizer, foi nos anos 90 que explodiu a febre dos tributos. E na minha opinião, já que todo o conteúdo desse canal é baseado na minha humilde opinião, o tributo ao Judas Priest, lançado pela Central Media em 1996, é o melhor dos tributos lançados nos anos 90. Esse tributo é dividido em dois volumes. O primeiro volume, com 12 músicas e logicamente 12 bandas, já o segundo volume tem 13 músicas. Imagina quantos bandas. E você deve estar se perguntando aí, as músicas se repetem? Só uma música se repete, The Ripper, que no primeiro volume é tocada pelo Merciful Fate de forma magistral, e no segundo volume pelo Ice the Earth, onde bate uma certa vergonha-eia do caralho na versão musical. E não chega nem aos pés da versão executada magistralmente pelo Merciful Fate. Tem banda repetida? Mais ou menos. O Gamma Ray, que foi maroto, que cagou... Peraí, brincadeira. Emplacou o volume 1 com a faixa Victims of Chains, com Kai Hansen cantando. E no volume 2, o Gamma Ray toca Exciter, já com Ralph Shippers no vocal. Antes de falar propriamente dos discos, vale ressaltar o seguinte. Existe uma versão americana para esse primeiro volume do tributo, com uma leve alteração nas bandas e com a capa vermelha. Existe uma versão de capa verde para esse tributo, chamada Deliver the Gods. É a mesma capa, só que verde, e no lugar do... Tribute to Judas Priest, no lugar de Legends of Metal, tá? Deliver the Gods. Vale a pena conferir. Esse tributo volume 1 do Judas Priest, ele não é bem o meu favorito. Eu prefiro o volume 2. E nesse tributo, quem salva aqui mais é o Halloween Merciful Fate, que traz mais peso, assim, mais notoriedade, talvez assim. Nesse primeiro volume, temos 12 bandas, e consequentemente, são 12 músicas sendo executadas aqui. Algumas empurradas ali pela Centro e Mídia para ver se cola a banda, e outras executadas de forma preguiçosa pela banda. Algumas são realmente tributos, e a outra são mero covers. Nós vamos analisar uma a uma. A ideia aqui dessa análise, desse Retro Review, é saber o seguinte. Eu vou falar da música, da execução da música, do cover ou um tributo do Judas Priest feito ali nesse CD, e como é o cenário daquela banda no momento em que o tributo foi lançado. Tá, mas beleza, colocaram o Halloween. Por exemplo, vou dar como exemplo que é a banda que abre o tributo. Mas por quê? Quem era o Halloween naquela época? Onde estava o Halloween? Então é legal dar aquela posicionada para quem não lembra, ou para quem não viveu a época e só ouviu falar e tal. Ou talvez pessoas que nem tenham escutado ainda essa maravilhazinha aqui. Beleza? Então vamos começar. Então abrindo o volume 1 do tributo ao Judas Priest, Halloween com The Hellion e Electric Eye. O CD abre com o Halloween em grande forma, executando magistralmente essa canção do Judas Priest. É importante contextualizar o cenário da época, como que as bandas estavam. Então vamos lá. Como é que estava o cenário ali do Halloween em 1996? Cara, eu posso afirmar que o Halloween estava voando baixo. Os alemães haviam acabado de lançar um dos seus melhores álbuns da fase do Andy Derrick, The Time of the Oath, até aquele momento. Depois teve mais. E arrebentavam em suas tours. Foi nesse ano de 1996 que o Halloween veio ao Brasil pela primeira vez para se apresentar no Philips Monsters of Rock, ao lado do King Diamond, Merciful Fate, Motorhead, Iron Maiden. Então, cara, os caras estavam muito grandes. Estou falando de uma banda que estava fazendo muito barulho na época. Ele foi carro-chefe desse primeiro volume do tributo ao Judas Priest. O Halloween estava, na época, sendo empresariado pela Sanctuary, a mesma empresa que empresaria o Iron Maiden. Acho que era até o Rod Smallwood, que estava ali tomando conta dos negócios do Halloween. Então, o Halloween estava muito em alta, muito em alta. Fizeram uma excelente versão para a Hellion e a Electric Eye, bem com a cara do Halloween mesmo. Então, realmente, foi um tributo e não um cover. Valeu muito a pena. Grande banda, grande versão para o cover. Para um cover, não. Um tributo ao Judas Priest. Depois, eu vou fazer muito esse trocadilho, essa brincadeira, e eu mesmo vou me confundir ao decorrer desse papo aqui. E os americanos do Fate's Warning mandaram bem nessa releitura de Saints and Hell, mas soaram menos pesados do que a versão original do Judas Priest. Ficou legal, mas, ao mesmo tempo, ficou parecendo aquele café mal passado, sabe? Mas e aí? Como é que estava o Fate's Warning naquele período? Eles tinham lançado em 94, ou seja, dois anos antes do tributo, o seu álbum Inside Out, pela Metal Blade. Um disco razoavelmente bom para uma banda que já tinha uma carreira bacana e lançado discos anteriores muito superiores a esse trabalho. A banda estava ali num... Eu não queria dizer ostracismo, mas não vinha produzindo tanto quanto no início da sua carreira. Talvez pode ter passado despercebida aqui no tributo e ter executado apenas um mero cover, e não ter feito realmente um tributo, ter adicionado a sua personalidade em Saints and Hell. Talvez tenha acontecido isso, mas foi uma música legal. Passa bem, tem piores. Já para a terceira faixa desse tributo, temos o Gamma Ray com Victims of Changes. O Gamma Ray com Kai Hansen fez uma versão bem chatinha para Victims of Change. Talvez porque eu já acho essa música chata na versão do Judas Priest. Então aqui também não ficou muito legal, não. Ficou bem... bem chata, bem chata. O impressionante disso é que o Gamma Ray era outra banda que estava voando baixo lá em meados dos anos 90. Não era uma banda qualquer. Não era uma banda no ostracismo, igual o Fate's Warning, por exemplo. Em 1995, ou seja, um ano antes do tributo, o Gamma Ray havia acabado de lançar um dos seus melhores trabalhos, que é o Land of the Free, com Kai Hansen assumindo os vocais e a guitarra no lugar do Ralph Shippers, que saiu do Gamma Ray para tentar a sorte onde? O Judas Priest. Mas ela conseguiu. E não é só isso. O Gamma Ray já vinha de uma evolução absurda, com três trabalhos fantásticos na voz do Ralph Shippers. Insanity Ingenious, de 93, Sign No More, de 91, e o Harry for Tomorrow, de 1990. Então temos outro gigante do cenário nesse tributo, porém com uma execução bem fraca com uma música que eu particularmente acho chata. Eu acho que era uma música muito com cara de anos 70, e que ela não foi atualizada. Eu acho que o Gamma Ray podia ter atualizado essa faixa. Se fosse mais punch nela, transformada ali como se fosse uma canção de batalha, que são as músicas do Gamma Ray. Tem uma cara, tem uma sensação de batalha nas músicas, sabe? Então eles deveriam ter feito isso para essa versão. Ter realmente assumido uma versão. Realmente feito um tributo. E não gravado um mero cover. E parecendo um cover. Ah, banda aí que faz cover. Banda grande não faz cover. Banda grande faz tributo. Mas vamos ver isso mais pra frente. Vamos para a quarta banda desse tributo. E o próximo artista do tributo é o Devin Townsend. Cantando Senior. O multi-instrumentista, produtor canadense, Devin Townsend, fez uma releitura satisfatória para Senior. Ficou legal, ficou legal. Ele mesmo canta na música, toca guitarra e teclado. Pra quem não conhece o cara, ele foi vocalista da banda Vai. Um experimento do guitarrista Steve Vai. Esse experimento lançou em 1993 apenas um registro. O disco Sex and Religion. E ficou por isso mesmo. Steve Vai seguiu a guitarreira dele. Mas a banda Vai só lançou esse registro. Em 1995, o Townsend lançou o primeiro disco da sua banda de metal industrial. Tava muito em alta a metal industrial na época. O nome da banda é Strapped Young Lady pela Century Media. Ou seja, ele estava em alta também no cenário. Além de fazer parte do cast da gravadora que produziu o tributo. Então, a gravadora foi lá e meteu o Strapped Young Lady. Tem uma curiosidade aqui. Ela meteu o Strapped Young Lady na versão europeia com o nome do Devin Townsend. Então, aqui você vai encontrar esse Devin Townsend Sinner. Na versão americana do tributo, está a Strapped Young Lady. A banda dele. Provavelmente, a Century Media estava investindo mais nos Estados Unidos, no mercado americano. Botou como nome da banda dele. No mercado europeu, talvez ele seja mais conhecido como Devin Townsend. Por isso, não entrou como Strapped Young Lady. Mas a música é a mesma. É a mesma música. Só mudou o nome para a versão americana e para a versão europeia do tributo. Agora esse tributo voltou a ficar bom. Merciful Fate com The Ripper. Que absurdo. Que absurdo. Merciful Fate dispensa apresentações. Não vou falar muito aqui do Merciful Fate. Se você não conhece. Se vira, corre atrás. Você está cometendo um sacrilégio. Mas provavelmente você conhece o Merciful Fate. A banda é maravilhosa. Mas aqui no tributo, o Rei Diamante nos presenteia com a versão absurda de The Ripper. Uma canção que por si só já casa muito bem com o estilo de cantar do King Diamond. O Merciful Fate seguia o ano de 1996 com a turnê do seu mais recente álbum, Into Unknown. E foi nesse ano que a banda veio ao Brasil para tocar no Philips Monsters of Rock. Foi Merciful Fate e King Diamond. Um duo maravilhoso. E cara, que showsas. Eu estava lá e você vê um calor absurdo. Maquiagem do King Diamond derretendo. Mas foi perfeito. Maravilhoso. Redondo. Aqui no tributo, a versão realmente foi de tributo. E não de cover. Ponto altíssimo desse tributo aí. E aqui temos agora o Rage. Um jawbreaker. E mais um representante no metal alemão. E que não é enfadonha, como diria meu amigo Luiz Gustavo. O Rage se apresentou bem nesse tributo com um jawbreaker. Mas sem nenhuma grande novidade. Não foi nada. Se apresentou bem, mas sem grande novidade. Seguiu a cartilha ali do bom comportamento para se tocar Judas Priest. E apenas cumpriu a missão dele. Não fez um tributo. Fez um cover. Mas beleza. Era o que o grupo tinha ali para oferecer. Eles chegaram em 1996 após uma sequência de discos bons. Os caras estavam lançando muitos discos bons. Essa sequência começou em 1992, na verdade, com Trapped. E foi perdendo fôlego até 96 com Mediano Língua Mortis. Ali em 96 a banda já tinha perdido fôlego. Você vê pela execução da música que é só um cover. Não tem nada de estupendo, de maravilhoso. Mas é Judas Priest. Então você vai curtir. Não tem como errar tocando Judas Priest. Isso aí é fato. Mas para quem esperava um pouco mais. Para quem ouviu Halloween com Electric Eye. Quem ouviu Merciful Fate com The Reaper. Esperava mais de um outro grande expoente do metal alemão. E agora Radaka com Nightcrawler. Eu sei. Você perguntou quem? Agora vem aquele momento que você se pergunta. Quem são esses caras e o que eles vieram fazer aqui? Impressionante. Radaka, mano. Pelo amor de Deus. Bom, não sei se você concorda comigo, cara. Mas em tributo. A galera quer ouvir banda famosa. Quer ouvir banda famosa. Se não é famoso. Então é só uma banda desconhecida fazendo cover. Vou repetir muito isso. Ou você coloca a tua personalidade na música e faz tributo. Caso seja conhecido. Se você não é conhecido, você está fazendo cover. E assim aparecem os ilustres desconhecidos dos americanos. Do Radaka. Para um cover acima da média com Nightcrawler. Não tem como errar com Judas Priest. Não tem como errar tocando Nightcrawler. Não tem. Não tem erro. Tudo bem. O Radaka é uma banda que mistura metal tradicional com hard rock. Que tem um bom vocalista. E até o lançamento daquele tributo. O grupo tinha apenas um trabalho no currículo. Eles tinham lançado o disco Malice in Tranquility. Lançado em 1995. Por quem? Pela Central Media. A mesma gravadora aí que organizou esse tributo. Enfiaram ali o Radaka para ver se a banda pega. Vamos colocar o Radaka aqui. Vamos ver se pega. Não pegou. O banda subiu. Desapareceu. Certo de Deus. Evaporou. Ficou a muro. Dez merréis. No burro. No cenário ninguém nunca mais ouviu falar. Os caras. E agora um projeto curioso. O Doom Squad. Cantando Burn It Up. É uma novidade. Agora vem uma novidade meio interessante aí nesse tributo. E se tratando de banda. Mas não trouxe nada demais em relação à música escolhida. Para executar a chatíssima Burn It Up. Um grupo de improviso foi criado. Com ninguém menos do que John Bush no vocal. Que na época estava no Anthrax. Ele é o ex Armored Sand. E estava no Anthrax na época da gravação desse tributo. E o Itfield Crane. Que bombava na época. Como vocalista do Ogden Kid John. Uma banda bem chata. Mas hoje até que eu gosto deles. De tanta porcaria que tem aí no cenário. Você passa a gostar do que era ruim na época. Nas guitarras. O companheiro de John Bush no Anthrax. Do Scott Ian. E o ex-guitarrista do Acept também. Para fechar esse grupo. Com o alemão Jorg Fischer. Ah não fecha o grupo não. Faltou o baterista. O baterista é o Gonzalo Sandoval. Baterista do Armored Scent. Que nos créditos do tributo. Está apenas como um gonzo. Um time bacana. E de respeito. Mas cara. Ficou bem abaixo da média na execução. E escolha da chatíssima Burn It Up. Não tem nem muito o que falar aqui. A música é chata. A execução ficou chata. Escolheram um cara legal. Os dois vocalistas são muito bons. John Bush. Whitfield Crane. Os dois vocalistas são bons. Mas não salva. Não salva. É coisa de americano ali. Escolheram uma música animadinha. Feliz. Talvez pelo Whitfield Crane. Ser um vocalista mais alternativo. O Ogre King Jovem era uma banda de rock alternativa. Então eles não quiseram trazer tanto para o Thrash Metal. Ali tinha uma galera de peso. Os outros quatro integrantes eram de peso. Somente o Engraçadinho do Whitfield Crane. Que era um cara mais alternativo ali da brincadeira. Passável demais isso daí. Pesquisei bastante sobre o assunto. Depois não fizeram mais nada. Ficou só nisso daí mesmo. Sejam uma galera. Uns amigos que se juntaram. Vamos tocar um som. Escolha a música aí. Burn It Up. Mal parado. Que isso. Cala a boca moleque. Que porra é essa? Outra bandinha. Caramba. Foi o Lions Shares. Escolheram uma música boa. A Touch of Evil. Os suecos ficaram meio água com chuchu ali do Lions Shares. Fizeram bonito. Fizeram bonito sim com o Touch of Evil. Porém não trouxeram nada de novo. Nada de novo mesmo. Mesmo porque o estilo da banda é semelhante ao Dio e ao Judas Priest. Nas suas fases ali mais nos anos 80. Apesar do grupo Lions Shares existir desde 1987. Foi em 94 que eles lançaram o primeiro disco deles. Em 96 eles lançaram o segundo disco deles com o criativo nome de Chuchu. E depois disso. Outra banda ali que fica mais pela música. Ah mas pô cara. Touch of Evil é maravilhosa. Sim, sim. Não estou dizendo que Touch of Evil é ruim não. A execução é meia boca. Não tem como errar quando você escolhe uma música boa pra caramba. Não tem como errar. O cara escolheu era o Touch of Evil. Não tem como cara. A música por si só é maravilhosa. Você tem que ser muito, muito ruim pra... Eu não queria falar cagar na música. Você tem que cagar na música. Você tem que ser muito ruim pra cagar nessa música. Mas os caras não. Eles cumpriram a cartilha. Cantaram direitinho. Então você se diverte ouvindo o tributo. Mas se você for analisar bem... E a ideia aqui desse papo... Não tem mais muito nada. Só fizeram cover. Não, pô. A música já tá criada. Já tá tudo pronto. A gente só vai tocar. Então foram ali pra tocar. Mais nada. Repito. Diferente do Merciful Fate e diferente do Halloween. Eu vou repetir isso daqui até o final desse conteúdo. Agora sim. Agora sim. Agora eu gostei. Testament com Rapid Fire. Pensa numa grosseria. Rápido. Selvagem. Poderoso. Cara, foi um absurdo. Testament foi um absurdo. Assim foi a performance do Testament com Rapid Fire. É isso que a galera quer. É isso que o povo quer. Nós queremos banda famosa trazendo pro seu estilo o tributo. E não fazendo cover. Fazendo coisa meia boca. Deixa eu pegar esse negócio. Não. Os americanos conseguiram realizar a missão sem problema algum. É o Testament. Mas e aí? Vamos lá. Porra de vir pra frente. Em 1996 o Testament estava migrando da sua fase. Olha como somos parecidos com Metallica. Para um estágio mais pesado. E com o Chuck Billy alternando o seu vocal tradicional com alguns guturais. Em Low. Álbum gravado dois anos antes desse tributo. A banda demonstrou muito bem essa transição. É um álbum fantástico. E essa transformação talvez tenha acontecido porque o grupo já estava meio embaixo ali. Somente dois membros da formação original ainda estavam na banda. O vocalista Chuck Billy e o guitarrista Eric Peterson. Mas valeu a pena. Aqui no tributo eles lavaram a alma muito bem. Mas muito bem mesmo. Foi assim uma coisa absurda. Então já temos três bandas muito fodas. Fizeram versões muito boas. Halloween. Hellion Electric Eye. Merciful Fate. Com The Reaper. E o Testament. Agora com Rapid Fire. Udo. Com Metal Gods. Udo. O eterno ex-vocalista da Sept. Não tinha como fazer diferente. E a sua voz que já é bem peculiar tornou muito legal um dos clássicos do Judas Priest. O baixinho alemão não trouxe nada de novo. Se manteve ele bem fiel ao estilo da banda. Isso que foi legal. O seu estilo. O estilo do Udo mesmo que foi aplicado à música. Ela ficou mais pesada. Ela ficou mais carregada. Mais encorpada. Então valeu a pena. Não foi cover. Foi tributo. Porque os dois estilos se conversam muito ali. E o Udo estava meio sumido do cenário naquela época. O último disco de estúdio dele tinha sido lançado em 91. Mediano Time Bomb. Mas parece que depois do tributo ele não parou mais de lançar disco. Deu ali uma beliscada na criatividade do cara. E o cara ficou embora até hoje. Eu não quero falar de hoje. Quero parar em 96. Mas até hoje o cara está sempre lançando um disco. Um melhor do que o outro. E para fechar esse tributo. Os britânicos do Saxon. Com a animada Another You've Got Another Thing Coming. Bem ao estilo saxão de fazer metal tradicional. Irretocável. A banda adiciona mais peso e alguma velocidade. E o vocal do Biff faz o restante acontecer. Talvez eu possa até cometer algum sacrilégio aqui. Mas eu gosto muito mais dessa versão do Saxon. Para essa música. Do que a versão original do Judas Priest. E o Saxon é mais uma banda que estava ali nos anos 90. Fazendo discos bons até o ano de 1996. Onde eu paro essa resenha. O filme que eles fizeram de surpresa depois. O álbum Solid Ball of Rock de 91 e Forever Free. São bons exemplos de uma banda que seguia a mesma linha de metal tradicional. Com alguma coisa a mais ali no seu som de hard rock. Mas foi com Dogs of War de 1995. Que eles dão uma encorpada na sonoridade da banda. Acrescentando mais peso e agressividade. E depois dali. Saxon é só tijolada na boca. Uma atrás da outra. E assim fecha o nosso tributo. Esse primeiro volume do tributo a Judas Priest. Ele é muito bom. Mas ainda assim tem algumas bandas que fizeram covers. Ao invés de prestar realmente um tributo. E outras figuraram por ali. Para que a Centro Mídia conseguisse emplacar a banda. Não é o mérito dos caras. Não estou criticando isso não. Mas é Judas Priest. Não é cara. Então é impossível você não cantar cada uma das bandas. É impossível você dizer assim. Pô mas o tributo é bom. O cara está dizendo que o tributo é ruim. Não estou dizendo isso. Estou fazendo uma crítica. Sobre cada uma das bandas. O papel delas ali. Naquele cenário. No que elas podiam ter oferecido. Eu cito muito como exemplo o Gama Ray. Era uma banda muito em alta na época. E fizeram uma versão bem medíocre. Talvez a escolha da música. Ou talvez mesmo a performance ali. A releitura. Não tenha ficado à altura do que era o Gama Ray na época. Não é só isso. Mas o CD é maravilhoso. Não tem como você não ouvir ele. Do início ao fim. Sem pular a faixa. E as músicas do Judas Priest são maravilhosas. Talvez até a discografia de algumas bandas ali não sejam tão legais. Como é o caso aqui do Hadaka. Que é chato pra cacete. Lion Shed. Que é chato pra cacete. Faith's Warning. Que estava chato. Não é chato. É uma banda boa. Mas naquela época estava chata pra cacete. Então aqui fizeram um coverzinho mostrando bem como estava a banda naquela época. Como era a situação da banda na época. Era uma banda chata. Estragando uma música legal pra caramba. Você ouve porque a versão do Judas Priest é boa. Da Saints in Hell. É muito boa. E os caras estão tocando ali o que o Judas Priest já fez. Não vamos mexer não. Já está pronto. Vamos só tocar. E participar e ganhar uma grana. Mas é isso aí. Vamos ficar por aqui mesmo. E a próxima. O próximo vídeo. É ó. Volume 2 do Judas. Esse sim. Esse aqui é a nata. Vamos lá. Vamos pro próximo. O próximo vídeo. 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 O próximo vídeo.